Se embora a conquista ceder isso, ai, o original Ó, piseiro do nada, deixa o like, se inscreva no canal, é O da mídia, estouro Ó, ei, 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 ó, ei, ei, ó, ei, ei, ei Essa menina tá doidinha, ela fez o cabelinho Bigode fininho, só tá tudo no vilinho Essa menina tá louquinha, ela quer pegar o magrinho Bigode fininho, só tá tudo no grelinho E o soco forte, o soco forte Bigode fininho, só tá tudo no grelinho Ele vai botando 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 tudo no grelinho E o soco forte, o soco forte Bigode fininho, só tá tudo no grelinho Ele vai botando tudo no grelinho Ele vai chocando, tudo no grelhinho que ele vai chocando Essa menina tá doidinha, ela fez o tabelinho, bigode fininho, soca tudo, menino Essa menina tá louquinha, ela quer pegar o magrinho, bigode fininho, soca tudo Eu soco forte, eu soco forte Eu soco forte, eu soco forte Eu soco forte Eu soco forte, eu soco forte Ele vai chocando, tudo no grelhinho que ele vai chocando 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 Estourou Pra bater no paquidão É o Jack do Piseiro Você quer dar o pé? Eu tô jogando ranqueada! Vai tomar no pé, bloqueada pra deixar de ser otário É pra bater no paquidão Para de mandar mensagem, eu estou jogando Esse menino tá endoidando, tá jogando o Free Fire Tua mãe e seu pai não aguentam mais ele, fica nervoso Fica bem estressado quando manda mensagem No seu WhatsApp, esse menino tá endoidando, tá jogando o Free Fire Tua mãe e seu pai não aguentam mais ele, fica nervoso Fica bem estressado quando manda mensagem no seu WhatsApp Para de mandar mensagem, eu tô jogando Toma no bar Estourou pai Esse menino tá endoidando, tá jogando free fire Sua mãe e seu pai, não aguenta mais ele ficar nervoso Fica bem estressado quando manda mensagem no seu whatsapp Para de mandar mensagem, eu estou jogando Toma no bar Toma no bar Toma no bar É pra bater no pai, não? Jack do Piseiro Eu tô jogando hackeada Vai sair de novo Vai pra onde? Tu, 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 tu E era Jack do Piseiro Papatei no palidão Estourou pai Eu fui dançar com a amiga dela Eu fiquei de quarentena Eu fui dançar com a amiga dela Eu fiquei de quarentena Ela esqueceu que é sexta-feira Que hoje é pobre Ela esqueceu que é sexta-feira Que hoje é pobre A magrinha tá lourinha E vai rolar esquema A magrinha tá lourinha E vai rolar esquema Vou de dançar com a minha amiga Amor que não vai dar problema Vou de dançar com a minha amiga Amor que não vai dar problema Então arrocha 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 amiga dela Então arrocha 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 amiga dela Então arrocha Arrocha amiga dela Então arrocha Vai Vai pra onde? Então arrocha 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 amiga dela Então arrocha 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 amiga dela Então arrocha, arrocha, arrocha amiga dela Então arrocha, vai, arrocha amiga dela Jack do Piseiro Eu fui dançar com a amiga dela, eu fiquei de quarentena Eu fui dançar com a amiga dela, eu fiquei de quarentena Ela esqueceu que é sexta-feira, que hoje é problema Ela esqueceu que é sexta-feira, que hoje é problema A magrinha tá lourinha e vai rolar esquema Vou de dançar com a minha amiga, amor, que não vai dar problema Então arrocha, arrocha, arrocha amiga dela Então arrocha, arrocha amiga dela Então arrocha, arrocha amiga dela Vai, vai, vai Então arrocha, arrocha amiga dela Então arrocha, arrocha, arrocha amiga dela Então arrocha, arrocha, arrocha amiga dela Então arrocha, arrocha, arrocha amiga dela Jack Dudu Piseiro É o Jack Dudu Piseiro Estourou, pai Bolou, foi um bordel No tal do paredão O médio tá no talo O bravo e com pressão Perdeu, perdeu a cabeça Tequila com limão Quando fica ciente Fuziu no paredão Boa cara de pau Bebendo pra valer A caminhada é longa Vai andando pra tu ver Tu vai andando boba É lá pra cima, maluca Tu vai andando boba Com pinto na boca Tu vai andando boba É lá pra cima, doida Tu vai andando louca Com pinto na boca Vai andando boba É lá pra cima, maluca Tu vai andando boba Com pinto na boca Tu vai andando louca É lá pra cima, boba Tu vai andando boba Com pinto na boca E é pra bater no paredão Estourou, pai Bolou, foi um bordel No tal do paredão O médio tá no talo Tô grave com pressão Deu a dor de cabeça Tequilo com limão Quando ficar ciente Subiu no paredão Boa cara de pau Bebendo pra valer A caminhada é longa Vai andando pra tu ver Tu vai andando boba É lá pra cima, maluca Tu vai andando boba Com pinto na boca Tu vai andando boba É lá pra cima, doida Tu vai andando boba Com pinto na boca Vai andando boba É lá pra cima, doida Tu vai andando boba Com pinto na boca Tu vai andando É lá pra cima Tu vai andando boba Com pinto na boca É pra bater no paredão Tu, 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 tu Bora, bora Manda pinga Oi Ô minha filha, cheguei Tu, tu, tu Estourou, pai Jack, budo do piseiro Vou contar uma história, peraí Escute aí Na quinta-feira, sexta-feira Ele começa a tomar Não toma, toma Que pinga Não quer mais parar Na quinta-feira, sexta-feira Ele começa a tomar O seu amigo da pinga Não quer mais parar No sábado e domingo Já toma compressão Beleja, whisky O copo de litrão Na frente do paredão Quer bebê cachanfa Na frente do paredão Na frente do paredão Quer bebê cachanfa Eu sou bonita Eu tenho os olhos lindos Você sabe por que eu vi naquele homem Que eu sou homem É ver Na quinta-feira, sexta-feira Ele começa a tomar Não toma, toma Que pinga Não quer mais parar Na quinta-feira, sexta-feira Ele começa a tomar O seu amigo da pinga Não quer mais parar No sábado e domingo É tomar compressão Beleja, whisky O copo de litrão No sábado e domingo É tomar compressão Beleja, whisky O copo de litrão Na frente do paredão Quer bebê cachanfa Na frente do paredão Quer bebê cachanfa 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 O friseiro começou, uma nova sensação A música é estourada, pra tocar no paredão Se você não escutou, pare um pouco pra ouvir O refrão é muito fácil, vem fazendo bem assim O friseiro começou, uma nova sensação A música é estourada, pra tocar no paredão Se você não escutou, pare um pouco pra ouvir O refrão é muito fácil, vem fazendo bem assim Essa música é do Bali, Bali Funk O piseiro com o funk O piseiro com o funk O friseiro começou, uma nova sensação A música estourada pra tocar no paredão Se você não escutou, para um pouco pra ouvir O refrão é muito fácil, vem fazendo, vem assim O friseiro começou, uma nova sensação A música estourada pra tocar no paredão Se você não escutou, para um pouco pra ouvir O refrão é muito fácil, vem fazendo, vem assim Essa música é do baile, baile funk Essa música é do baile, baile funk O friseiro com o funk O friseiro com o funk O friseiro com o funk Estourou Estourou Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tá batendo o paredão Jack do Piseiro Eu Eu tô te estranhando Ok, ok Ei amor Tá com saudade de mim Volta amor, volta amor O que foi amor? Ei amor Eu falei Tá com saudade de mim Ele tá falando assim Esse namoro não vai acabar assim Eu sei que esse amor não era pra terminar Agora você vem Depois você quer voltar Daí vem me pedindo, me pedindo meu perdão Não tem nada feito, nada no meu coração Eu sei que esse amor acabou de começar Agora meu Para com isso Eu quero voltar Daí não tô pedindo, tô implorando teu perdão Eu não Caramba E é com emoção Sem emoção A novinha revoltada foi ficar no paredão É com emoção Sem emoção E ela foi jogar a raba em cima do paredão É com emoção Sem emoção A novinha revoltada foi ficar no paredão É com emoção Sem emoção E ela foi jogar a raba em cima do paredão Eu desço até o chão E dessa emoção eu lembro a vida revoltada foi parar no paredão E é com emoção, sem emoção, a novinha revoltada foi ficar no paredão E é com emoção, sem emoção, e ela foi jogar a raba em cima do paredão E é com emoção, sem emoção, a novinha revoltada foi ficar no paredão E é com emoção, sem emoção, e ela foi jogar a raba em cima do paredão Eu desco até o chão E dessa emoção, ela só vinha revoltada, foi parada no paredão Estourou, pai Estourou, pai Estourou, pai É tá batendo o paredão É o jack do friseiro A dança do velho, a dança do velho Se você não aprendeu, eu vou te ensinar É essa nova onda que eu vou te falar Se você não aprendeu, eu vou te ensinar É essa nova onda que eu vou te falar Volta a pena, uma pena, um em cima, outro embaixo Quero ver você fazer, me fazer como eu faço Volta a pena, uma pena, um em cima, outro embaixo Quero ver você fazer, vai, faz Pegue a novinha, entrega até embaixo Desce, desce, não perde o seu pato Pegue a novinha, entrega até embaixo Desce, desce, não para, vai Adançado velho, adançado velho Chegou a nova onda, tá dançado velho Adançado velho, adançado velho Chegou a nova onda, tá dançado velho É pra bater no paredão Se você não aprendeu, eu vou te ensinar É essa nova onda que eu vou te falar Se você não aprendeu, nós vai te ensinar É nova, nova onda que eu vou te falar Volta a pena, uma pena, um em cima, outro embaixo Quero ver você fazer, me fazer como eu faço Volta a pena, uma pena, um em cima, outro embaixo Quero ver você fazer, me faz, me faz Pegue a novinha, entrega até embaixo Desce, desce, não perde o seu passo Pegue a novinha, entrega até embaixo Desce, desce Eu quero adançar, vai Chegou a nova onda, tá dançado velho Adançado velho, adançado velho Chegou a nova onda, tá dançado velho Estourou, pai Estourou, pai Chegou a nova onda, tá dançado velho 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 Vamos lá.